Aqui no Senado, votamos matéria até por solicitação do líder do governo aqui, que é o senador Fernando Bezerra, de interesse do governo, tanto em comissão como em plenário. Nunca obstruímos absolutamente nada. Nosso interesse é votar aquilo que ele manda e que vem de conta aos interesses do povo brasileiro e do Brasil. Agora, querer colocar aqui no Senado Federal ou na Câmara a crise que foi gestada lá no Palácio do Planalto, absolutamente nós não vamos admitir isso.